Música No próximo dia 30 de setembro, a Câmara dos Deputados irá promover em Brasília uma audiência pública em favor da PEC 186. A aprovação dessa PEC irá conferir às administrações tributárias de todo o país a eficiência necessária para combater a corrupção e a sonegação, além de promover um equilíbrio nas contas públicas. Conversamos com o deputado federal Adelmo Carneiro Leão, que convidou a população mineira a participar deste debate. Em primeiro lugar, eu espero que a audiência pública possa trazer contribuições importantes no sentido do aprimoramento da PEC, que seja um instrumento de aprimoramento do sistema tributário brasileiro, da organização do setor, principalmente do pessoal que vai trabalhar com a questão da arrecadação. E a este pessoal é preciso garantir a autonomia sem lhe dar soberania, porque a soberania cabe ao Estado brasileiro. Então é preciso estabelecer essa condição de autonomia para que o fiscal, para que o auditor, para que, enfim, o servidor público que trata deste setor, ele não sofra constrangimento, assédio, que possa reduzir a sua capacidade de cumprir rigorosamente a estrutura legal do Estado. Que ele compõe essa estrutura de maneira harmônica, de maneira articulada, mas com autonomia e com a capacidade de cumprir integralmente os ditames legais que precisam, inclusive, serem aprimorados. Eu considero que a reforma tributária no Brasil é um dos pilares fundamentais de fortalecimento do Estado Democrático de Direito, de fortalecimento da justiça fiscal nesse país. Infelizmente, a situação que nós vivemos ainda é muito séria, muito grave. A audiência pública é exatamente o momento oportuno para que a proposição seja analisada, e analisada criticamente, detalhadamente, o que tem de bom, que precisa ser fortalecido e a presença dos trabalhadores da área é muito importante, porque fortalece esta situação, ou seja, o que tem de melhor, o mais essencial e o que pode ser aprimorado. Não tenho dúvida que os servidores do Estado de Minas Gerais, os servidores das diferentes regiões do Brasil, estando presentes aqui, pela experiência que tem, pelo conhecimento que tem, pelas suas competências, podem dar uma grande contribuição no sentido de, ao final da audiência pública, nós termos um projeto de emenda constitucional que possa valer a pena do ponto de vista das transformações tão necessárias e tão urgentes na promoção da justiça tributária e, enfim, do maior equilíbrio econômico do nosso país. Então, vocês todos, os meus amigos, companheiros mineiros, são convidados para poderem participar conosco desse debate tão importante, tão fundamental para a maior justiça tributária no nosso país.